Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse clássico, que é um livro importantíssimo em sucessivas edições aqui no Brasil, inclusive com nova tradução e novas traduções, porque ele é um autor que publicou muito, o George Orwell, em 1984, que é a história, que ficou muito conhecida, do grande irmão, só que acabou virando aqui uma coisa de cultura demais, é o Brasil. Não só aqui, na verdade veio de fora essa estrutura de programa, mas aqui é uma discussão do totalitarismo. É um livraço, eu gosto muito, e nós vamos relacionar com o Brasil bolsonarista, com o episódio triste de Cuiabá. Vocês vão ver como é possível você pegar um livro, que é uma crítica violenta do totalitarismo, e trazê-lo para uma conjuntura complexa, como nós estamos vivendo, e tentar buscar daí uma explicação. Espero que vocês gostem.